...quantidades ao longo de muitos anos. De muitos anos, sim. Então, isso caracteriza o hábito de beber, é um tipo de alcoolismo, e que a pessoa deve se conscientizar em parar, achar talvez alguma outra alternativa para esse consumo. Que não seja outro vício, doutor. Que não seja outro vício, exatamente. Essa campanha que houve há pouco tempo do consumo diário de bebida alcoólica, a questão do vinho, de baixar as taxas de colesterol, enfim. Isso foi muito veiculado, mas o fato é que nós também temos que pensar que por tudo que nós conversamos também, isso pode causar problemas. Quem sabe, então, para baixar colesterol, talvez não seja melhor a gente reduzir o nosso consumo de gordura animal ou aumentar a nossa atividade física, enfim. criar alternativas ao hábito de consumir bebida alcoólica. Basicamente, na bebida, o que mais prejudica é o teor alcoólico, é o álcool que está ali. De outras bebidas, outros componentes, assim, não teria tanto problema. Por exemplo, uma cerveja sem álcool, não tem comparação que tem... Até estou falando agora do aparelho digestivo, que é a sua especialidade. É claro que é menos nocivo. É menos nocivo uma cerveja sem álcool. Sim, tudo que é exagero também não... É, exatamente. Mas o que se sabe é que, às vezes, se consomem bebidas sem álcool, vamos ao caso da cerveja sem álcool, como um substituto à cerveja com álcool, mas, de qualquer forma, permanece o hábito de consumo dessa bebida. Então, na verdade, o que se recomenda é que realmente a pessoa crie outras alternativas. Nós, aqui no Brasil, somos muito afortunados. Nós temos frutas de todos os tipos. Temos excelentes sucos de frutas de qualquer tipo e que substituem com muita vantagem nutritiva, calórica, enfim, em relação à bebida alcoólica. Eu não estou com os dados aqui, eu não trouxe, mas, assim, dentro desse relatório da Organização Mundial da Saúde, fala-se que no Brasil, que a média seria de 8 litros por ano. Até, assim, claro que dentro do universo da população pode ser baixo, pode ter um significado, mas não parece que é mais, até, não sei, das pessoas que bebem, não parece que isso... 8 litros por ano parece pouco, até? Claro que talvez esses 8 litros por ano. Porque tu pensa em cerveja, pensa nas festas, no verão e... O problema é a concentração desse hábito num grupo menor de pessoas, onde nós vemos, nós comentamos agora há pouco dos jovens, né, consumindo grandes quantidades de bebida alcoólica, às vezes de uma vez só, inclusive levando a alterações graves de consciência, perda de consciência, né. E o álcool tem essa conotação social, né. Às vezes as pessoas consomem o álcool para ficarem um pouco mais animadas, para se integrarem nos grupos, né, porque chegam em uma festa ou num local onde todo mundo está consumindo, então a pessoa começa a consumir também para se integrar. Existe essa conotação social. E o jovem até pela questão da timidez, muitas vezes. É uma maneira de se integrar no grupo, vamos dizer assim, naquele grupo que consome. Agora, eu penso também que isso tem muito da formação que o jovem traz de casa, né. E do exemplo. A gente sempre diz que o que melhor educa é o exemplo, né. Se esse jovem tem pais, pai, mãe, um ou outro, ou ambos, que consomem ou que não consomem bebida alcoólica, ou que consomem uma baixíssima quantidade de bebida alcoólica, esse jovem, ele naturalmente não vai estar estimulado, não vai estar incentivado a consumir grandes quantidades. Pode ser que ele até venha a experimentar durante um tempo para tentar se integrar, mas ele não vai permanecer. Aquilo que se fala de tolerância, né, que muitas vezes que as pessoas que vão bebendo mais, elas vão tendo mais tolerância e vão bebendo mais e mais, né. Com certeza. Que muitos jovens até tem pouco. Como é que isso vai funcionando? Como é que vocês têm essa... Esse é um mecanismo muito conhecido, né, chamado, bem disseste, chamado tolerância. Tolerância. Que ocorre tanto com o álcool quanto com qualquer tipo de insustância. Porque aparentemente os jovens seriam menos tolerância, mas quando a gente lê notícia da quantidade que se vê de jovens bebendo, né, parece que eles já estão com mais tolerância mais cedo. Exatamente. É uma questão, na verdade, de tempo de consumo. Se a pessoa começa a consumir... Quando a pessoa começa a consumir, a tolerância dela é muito baixa. Com poucas quantidades de álcool, ela já vai ter alteração de consciência, alteração de humor, enfim. Mas à medida que o tempo vai passando, o sistema nervoso central vai desenvolvendo um mecanismo de tolerância. Ou seja, vai fazendo com que a pessoa consuma maiores quantidades da substância, que nós estamos comentando no caso o álcool, para que essas alterações comecem a ocorrer. E isso é preocupante. Porque isso sim é muito individual. Tem indivíduos que desenvolvem uma altíssima tolerância. Então, são indivíduos que tomam duas garrafas, três garrafas, quatro garrafas de cerveja, ou mais, às vezes, numa noite. E não tem tanta alteração assim, porque já estão com muita tolerância àquela bebida. O que não quer dizer que a bebida não esteja fazendo mal àquele indivíduo. Pois é, eu ia dizer, o efeito fica maior aí na parte do aparelho digestivo ou na parte neuromotor? Na verdade, ambos. O que o organismo está fazendo é desenvolvendo um mecanismo de defesa contra aquele alto consumo de bebida alcoólica, mas ele não deixa de estar desenvolvendo uma situação de injúria, de lesão, tanto ao sistema nervoso central quanto ao aparelho digestivo. Bom, doutor Antônio Verso, só lhe peço licença um pouco, porque hoje a Mariana Baier, a nossa colega aqui, vai falar sobre um projeto de lei que prevê uma mudança na legislação no que diz respeito aos crimes envolvendo o abuso sexual. Que novidade é essa, Mariana? Boa noite. Olá, boa noite, Leiana. Tudo bom? Boa noite, convidado doutor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Pois é, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que torna crime idiundo à exploração sexual de crianças, adolescentes e também de pessoas com deficiência. Isso significa que, a partir de agora, o Poder Judiciário e também o Ministério Público vão aplicar penas mais severas para quem praticar esse tipo de crime. Na prática, isso quer dizer que esse projeto vai impedir que as pessoas, os criminosos, as pessoas que aplicaram esses crimes, que realizaram esse tipo de abuso contra crianças e adolescentes, recebam anistia ou paguem fiança. E também essas pessoas, elas vão precisar ficar um tempo maior na cadeia para conseguir uma progressão de regime, ou seja, para sair aí do regime fechado e passar para o semiaberto, vão ter que ficar mais tempo reclusas pagando sua dívida com a sociedade. E esse projeto de lei foi aprovado justamente na semana do dia 18 de maio. 18 de maio é o próximo domingo e é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes. Essa data foi instituída desde 2008 e faz alusão a um caso que aconteceu no Espírito Santo com uma menina de 7 anos de idade que foi violentada e morta lá na década de 70, mas os criminosos, as pessoas que realizaram esse crime não foram punidas. E desde então foi instituída essa data em homenagem a essa menina, mas infelizmente a gente sabe que crimes como esses, apesar desse crime especificamente ter acontecido lá na década de 70, muitos crimes como esse seguem acontecendo até os dias de hoje e é algo muito grave e a sociedade está realmente precisando ficar alerta para combater esse tipo de situação. E é justamente para discutir esse tema, essa questão da exploração sexual que vai acontecer amanhã um evento aqui em Porto Alegre dentro da Semana Nacional de Combate à Exploração Sexual, um evento na comunidade da Restinga aberto ao público a partir de amanhã às 9 horas da manhã na paróquia que o endereço completo está no nosso vídeo da Nossa Senhora de Misericórdia. Então o endereço aparece ali na Mugia Sena? Está ali, Antônio da Silveira 2026 na Restinga amanhã a partir das 9 da manhã. E eu acho muito importante as pessoas comparecerem, participarem desse debate porque é algo realmente muito grave e as crianças não têm opção, são levadas às vezes por pessoas próximas delas, são abusadas e realmente não tem como resistir. Então a gente precisa ficar atento e saber como combater esse tipo de situação. Nossa, e tem que denunciar sempre também quando se sabe de algum caso, né? Porque isso é muito mais comum do que a gente pensa. Com certeza, o Disque 100 também está sempre à disposição 24 horas por dia em todo o território nacional você liga Disque 100 se souber de qualquer tipo de abuso sexual contra criança, adolescente, contra as pessoas com adolescência. Se desconfiar já faz, né? Porque daí se investiga. Com certeza, Helena. Mariana, muito obrigada, mais uma dica importante. Com certeza. Até amanhã. Amanhã temos mais. Até amanhã. Até. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. E agora a gente faz